A Fama Não é tudo Mais um dia aqui Um som bem que vou dizer Mais uma vez aqui novamente Para vos escrever Sei que a fama mantém-te vivo Mas eu olho para o que sinto Não importa a fama O que importa é o que eu rei Então ansio as minhas ideias produzidas Vou seguindo pouco a pouco As minhas expectativas Contudo acendes o charuto Na varanda da mansão Ver o brilho das tuas jogas Se perder na solidão Que adiantei esse mundo De pecado sem perdão Carregando uma tristeza Dentro do teu coração Não quero fama Nem sequer a ambição De ver a fama De quem quis acabando Pelo chão Sei que muitos se preocupam Com as joias e o nana Em meus conceitos materiais Sem prestígio É compra a fama Não corro atrás O meu som E esqueço-me da realidade Vivo o meu mundo cego Por causa da atualidade Para mim o mundo da fama Só tem uma importância Para as pessoas Conhecer o teu trabalho E como cantas Mas apesar de tudo isso Eu começo a perceber Que apesar de tanto sucesso A fama é uma merda Para os cair Por isso eu sigo o meu caminho Com luto E ser esperto Deixando o mundo da fama E construindo o meu sucesso Novo no mundo da música E sim, isso eu sei Mas foi muita luta Esforço de chegar Onde eu cheguei O que depender de mim Vou continuar a batalhar Crescer cada dia mais Para num palco poder cantar Para num palco poder cantar Muitos até me diziam Puto, tu tens talento E hoje é tudo comprovado Ao viver este momento Sonho com um dia Ser um cantor conhecido A empresários Contratando um chão E dizerem sua escolher Dizerem sua escolher Muitos se preocupam com as joias E o money Mas conceitos materiais Sem prestígio É comprar fama Ou colaterar do meu sonho E esqueço-me da realidade Vivo o meu mundo Cego por causa Da atualidade Para mim o mundo da fama Só tem uma importância Para as pessoas Conheço o teu trabalho E como cantas Mas apesar de tudo isso Eu começo a perceber Que apesar de tanto sucesso A fama é uma merda Pode-se crer Por isso eu sigo o meu caminho Com luta e ser esperto Deixando o mundo da fama E construindo o meu sucesso Novo no mundo da música E sim, isso eu sei Mas foi-me então O teu esforço chegar Onde eu cheguei É o que depender de mim Vou continuar a batalhar Crescer cada dia mais Para num palco poder cantar Para num palco poder cantar Não tem um palco poder cantar